Por que não se torta, eu nunca sei direito, a pessoa que não dá like pega na cabeça, deixa o like aí, sou o trouxa do caralho. Atualiza, senhoras. Meu Deus do céu, do céu. Eita, porra. Acabou. Eu vou tirar o carro daqui, mas acabou. Nossa senhora. Vocês estão bem? Tenta disparar contra os pneus, central. O Thiago acabou sofrendo um acidente aqui. Meu Deus. O mesmo foi em direção. Porra, tinha uma madeira quebrada pro lado, tá bem aí, sargento? Foi em direção ponte. Pode prosseguir, provavelmente ele virou pra esquerda. Que que foi isso? Positivo, a gente tá realizando 3 meleiras também, não mesmo. Cara, cadê o sargento? Você clicar na água? Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tava indo atrás de um cara com um rifle no peito, mano. Pô, tinha essa madeira do caralho aqui, ó. Só que eu vou atualizar o QTH, provavelmente o humilhante desceu da motocicleta e tá armando alguma armadilha. Código 5, liberado. Qual o local? Perto daqui da motocicleta? Onde caiu? No terceiro da PMC, QT. Brevidade total, central. Brevidade total. Humilhante armado com fuzil. QT, QT. Ó, tá perto de nós, hein. Tá perto de nós, hein. Tá perto. Já deixa o like, serve o canal. Ativa o sininho, mano. Deu ruim aqui. Procura ele aí, procura ele que eu vou dar um jeito aqui na viatura. Ó, acabou de pegar a moto. Positivo, positivo. Meu Deus, o cara passou. Turiza aí. Tá aqui, tá aqui. Dispara lá em cima, em cima da montanha, em cima da montanha. Vem, vem, vem. Sem visual, sem visual. Que isso, o cara de fuzil, mano. Tá disparando. Vamos com a viatura, QT. Vambora, vambora, vambora. Tá em cima, tá em cima de fuzil. Ele pegou a moto de novo. Tá voltando, tá voltando. Pegou a moto e voltou já. Voltou, voltou. Por onde... Lá pela... Pode ir, pode ir, helicóptero. Isso, vai indo, vai indo. Ele tá de moto. Caralho, velho. Tá na moto, senhor? Não, nada, nada. Ele tá fugindo da moto. Qual a moto? Moto vermelha, copo? É uma Harley Davidson. Harley Davidson roxo. Ele tá de blusa preta, bonézinho branco. Qual o QTH? Sim, zoom. Ele tá bem ferido, viu? Ele vai ter que pegar um hospital, alguma coisa assim. Meu amigo, velho. E aí, quem foi que caiu? Quem foi que caiu? Sou o W aqui, cara. Meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte, eu vou... A viatura de vocês quebrou? Tem um cara dando um lago aqui, copo. Não, escuta. Não, não, não. Pega o cara ali e leva no hospital. Tem que pegar o cara. Tá vindo, tem que chamar o Samutu. Não, bota ele aqui e leva lá. Poxa, é da... Isso, positivo, positivo. O que que é? Agora eu já sei todas, senhor. Código 5? Meu Deus. É código 5, né? Código 5, central. Código 5. Tá morto, copo. Boa, boa, senhoras. Brasil. Brasil. Pode mandar o local? Pode mandar o... Dá uma cuidado, senhoras. Mandei a localização aí. Correto, correto. Vou voltar ali, vou processar a viatura e a gente vai lá. Apoio aqui. Apoio e prioridade. Mano, cê viu, mano. O cara do nada chegou. Ô, senhor, eu tenho uma denúncia. Aí eu cheguei e falei. E esse fuzil no seu peito aí, do nada ele meteu o pé. O mesmo tá na mão, senhoras. Ele tá com um fuzil mesmo. Ele falou alguma coisa no... Aí, sargento, foi pego, sargento. Pegaram, sargento. Pegaram, entra aí, sargento. Vamos lá. Pegaram, pegaram. Rapaz, o senhor tava o quê? Tomando banho ali? Que a gente não tava te achando. É. Eu acho que ele fugiu. Caramba. O nosso foi ferido, senhor. Tá, guys. O sargento, ele tá com dor de cabeça. Ele vai comentar no rádio. Vamos ali verificar o cara que tomou os tiros ali. Tomara que o nosso soldado sobreviva, hein. Eu ainda vou lá. Vou dar uma rajada nele aí. Mas aquele cara caiu. Deixa ele. Nossa, agora vem a travação. Calma, guys. Calma. O soldado vai sobreviver, sim. O tiro foi de longe, acho. Ah, senhores. Onde que tá o rapaz que tomou o tiro? Jogaram ali na água, eu acho. Na água? Jogaram na água. Porra, deixa eu dar uma olhada ali. Vamos dar uma olhada. Olha ele lá, olha lá, olha lá do outro lado lá. É ele mesmo, olha lá, ele lá, caído lá. Ah. Porra, porra. Agora não dá pra gente ir lá, né? Mas ele tá lá, né? Mas dá pra dar uns tirinhos aqui. Porra, deu tiro no soldado, porra. Sabe, metendo louco, tio. Pode dar que ter a dos tiros. Apagar, bom. Acertou um dos nossos, sabe? Brincadeira. Ele acertou um dos nossos, hein? Acertou, acertou. Tá lá, foi levar no hospital lá. Ah, tranquilo. Beleza, então. Bom, patrulhamento aí. Bom trabalho pros senhores. Caralho, doido. A viatura capotou bonito, velho. Meu amigo, eu vou dar um corte aqui que eu tenho que ir lá pegar o sargento que o bicho tá de brincadeira, velho. Vou lá pegar o sargento. Ih, tem que usar cinto, tem que usar cinto. Ih, a VTR não tá funcionando, não? Tá, mas eu vou fazer apoio sozinho, né? Ué, mas você pode botar ele ali dentro ali e levante. Vai seguindo você aqui. Aqui, abre aqui a porta. Ensina ele aí, vai. Ensina ele como é que abre a porta, vai. Puta que pariu, velho. Que bichinho burro, hein? Meia hora parada aqui pra tomar um tiro à toa. Tem que algeimar, velho. Aê, passa o cinto nele aí. Aê, agora sim. Agora a gente vai dar apoio. A gente vai dar apoio até o hospital lá. Caralho, que cabelo, né, velho. Sacanagem, ele ficou meia hora. O que que faz pra fazer isso? Não sei que eu vi o TR dele, tinha quebrado. Pô, ele vai na contra, travou. Vamos ir, não consegui. Então é o seguinte, você vai apresentar o curso de aeronáutica, né? Você quem? É, eu, o Willian e o Alec. O Willian e o Alec, não é isso. Confio um pouco. Ou aeronáutica, o que que você já tem já em mente que estão fazendo? É, eu vou perguntar isso aí também. Ó, aeronáutica, a gente vai mostrar o helicóptero, a função dele. Informe noiva tarde do... Que nem o general tava falando. Pessoal chameleiro, entendeu? Meu Deus, tá vendo que esse rádio aqui... É, eu tô escatando nada. E quem que... É, o caminho do PSG, né? A gente vai falar, quem quer ir pra aeronáutica e quer ir pra marinha. Aí quem decidir, aí vai pilotar, hein? Vai ter que sair, sabendo pilotar a parada, é... E quem é que vai dar aula de... 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 Do... Da marinha. Da marinha. Ais, Souza e Sanches. Nossa. Não sei, cara. Com todo respeito, esse daí é pra dar risada, hein? Mas... Um favor que não saia daqui. Aí... É... Vai ter paraquedismo também, né? O PQD vai ter. É, paraquedismo também. Aí vamos botar a galera pra pular lá de cima, cara. É massa, é massa. Tá vendo aqui, vamos ter baixas aí. É, paraquedismo também, vai botar o caça na mão de um aluno. É, a merda que vai dar isso aí. Aí vai ter o Tucano, vai ter tudo isso aí. O Tucano vai estar liberado dos alunos? Vai, vai. É, a marinha provavelmente vai ensinar a invadir pelo mar, essas coisas, né? Sim, a marinha vai ser mergulho, né? Mergulho, pegar os caras a despreender. Não, eu acho... A marinha eu acho um negócio top. Tá aí, guys, vai ter custo. Ou marinha, ou aeronáutica. Qual que eu tenho que escolher? Deixa nos comentários aí. Marinha ou aeronáutica? A aeronáutica, a gente vai aprender a pilotar avião, essas coisas, mas vai ser um RP bem bruto. Agora, se você quiser rir, é marinha. Porque é só bizonho ensinando, tá ligado? É só bizonho ensinando a marinha e eu vou rir demais. Eu tenho certeza disso, velho. Então deixa nos comentários o que vocês acham aí. Vamos lá. Provavelmente eu já escolhi antes de sair desse vídeo, mas vamos lá. Como é que... Ah, mesmo? E como é que tá a sua rosa? Já tá melhorada? Depois daquele tiro? Agora tá melhor. Depois de toda a cirurgia e tudo. A soldada aqui. Só o Souza passou umas 5 pomadas por dia. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mas foi um baita de um tiro, hein? Boa! Mas esse tiro foi... Ele entrou pela bochecha, saiu pro outro lado? O que que é? É, foi pela bochechinha, assim. Ainda bem que não afetou nada dentro. Ah, sim, é bom. Eu soube na hora. O general falando, ô, soldada Laone, você sabe o que fazer. Aí eu, é o que? Aí, pof, depois não sei o que fazer nada. Depois que ela soube o que fazer, né? Ela soube até demais. Exatamente. Já resolveu de jeito. O cara tá passando maquiagem lá dentro? Meu Deus. Meu Deus. Acho que eu devo ter deixado meu kit lá aberto. Deve estar vazando. Deve ser, deve ser. Ele tá se maquiando lá. Caralho, guys. A gente vai fazer uma patrulhazinha, guys. Vocês viram aí já o iniciozinho? A gente vai tirar aquela roupa que ele veio. Só a vácuo, aquilo ali. Aí, pás, chegou, chegou. Chega todo. E aí, passou já o creme, já? O cara tá tomando um banho ali, rapaz. Ah, sim. Que isso, tomou até banho. Vai, 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 vai. Desce, desce. Vai, eu vou atirar. Desce logo. Vai, dois, dois. Mão na cabeça, Joe. É mão na cabeça. Tem alguém dentro do carro? Tem alguém dentro do carro? Não, não. Não tem ninguém. Bota a mão na cabeça. Você tá surdo? A moto aí é sua? Claro. Aí, tá bom. De coisa pra ele. Fica ali. Do lado do seu amigo lá. Pode fazer a revista dele, Guilherme. Não vi. Do lado do seu amigo ali. Aí, agora entendi. Tá, Guilherme ali. Oxi, o outro lá não foi avistado não, tá? Foi não? Foi não, foi não. Correto. Bele de frente, bata a mão pra frente. Que é B, Coppão. Estamos em perseguição da Ferrari. Acho que ele tá indo pra cá, hein? O braço vai doendo aí, velho. Certeza que é um filho da mãe desse. Você recebeu a denúncia de um carro. O Isol, Coppão? Não pingou nada, viu, Guerreiro? Foi abordado um lancer preto. Uma moto esportiva vermelha, tá, Guilherme? Dois são de um. SSL, TK de sul-info. Guys, agora a gente tá de barca preta, mano. Estamos de barca preta. Tá eu e o trouxa aqui, ó. Do comando. A gente tá verificando um cara que acabou de sequestrar com uma moto vermelha. Por isso que a gente parou aquele ali. Agora acho que é uma Tiger vermelha. Vamos ver. Tá tendo perseguição. Vamos ver se a gente acha os caras. Os soldados da PMS estão abatidas aqui. CRR e o outro lado. Corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Atualiza. Depois a gente soube até um águia. É entrada mecânica. É entrada mecânica. É entrada mecânica. Vem no posto. Ó, certeza. É isso aí. É aquele ali, tá? Ok. Me enxergaram a perseguição, senhora. Suspeito. Ferrari? É Ferrari? Ferrari. Ferrari branca. Ferrari branca, senhor. Suposta a todo crime. Atenção total. Perseguição. Sentir fazenda. Eles estavam nesse acompanhamento e foram abatidos. Vambora, vambora. Agora eles não vão ganhar esse aí. Não vão ganhar esse. Olha, é o seguinte, Guilherme. Você vai parar. Na hora que eles pararem, a gente vai trocar de fuzil, tá bem? Isso que senhora. Vambora, vambora. Mas esse carro ali é osso. Vai muito rápido. Acho que não tem nenhuma outra equipe pra ajudar. A gente vai perceber que eles estavam passando em frente da fazenda. Nossa, nossa. Não, não. Não, não, não. Té sério. Estou tirando os corpos aqui dos soldados. Cochila. Da via e da irmã daquele aí, gente. Nossa. Espera aí. Tá vendo? É, tenta sair. Nossa senhora. Mas eu vou... Segunda vez aí. Ai, caralho. Nossa, segunda vez aí. Já era. Avisa no Copomha que a gente perdeu o visual porque é uma Ferrari. Perdemos o visual aqui da mesma. A Ferrari é muito rápida. Foi em direção a São Paulo. Ai, as costas estão doendo. Indivíduo e camisa do PSG. Dois. Vambora. Tô com dor, mas nós vambora. Nossa senhora, velho. É muito braçado. Vou sair pela bandeirante pra ver se tem alguma visão. Olha, é do último local que a gente vive. Passou na praia da fazenda aqui. Também tô ruim, mas vambora. Vou até sem porta. O carro vai funcionar ainda, velho? Vai, é, velho. Puta que pariu, velho. A gente tem que ficar ligado. Nossa. A viatura ficou daquele jeito em Guilherme. Moro. Nossa, a gente vai ter que ir no hospital, né, doutor? É, então é melhor nós ir com gravidade porque já tá tudo rebentado. Esse carro aqui tá com uma traseira parecendo um... Um kit com o pé. Eu tô usando, eu usei um militec. Um kit com o pé, não é um jipe não, né? Isso é só pra quebrar o nosso lugar. Acabou os kits. Nossa, senhora. Vamos lá. Você ficou na gapeta e eu vou lá no... Não sei, parece que esse carro agora também não tem disco de freio. Não freia o carro. É, tá bem na curva ali. Nossa senhora, uma segunda capotada já, velho. Que merda. Que ficou bom. Unidade nulo nono, comando força, cidade de São Paulo, instando o PTR. O que é isso aí que tá falando? Qualquer QRR ou quer Rio, só logo é na rede, certo? Isso é militar, isso aí? Senhores, uma Ferrari branca. Foi nesse sentido aí. Dois indivíduos provavelmente armados. Camisa de PSG. Mas provavelmente eu bater a unidade de São Paulo, você sabe? É, velho. Que a BP traogando, papapé com o McAlpha, levantando o voo de tronco de margem. Será iniciando empatrilhamento pela região B. Eu acho que agora vai ter um L. Não, só ali, ali, olha, dois aqui atrás aqui. Achei estranho. Agora eu vou ver o que você faz, senhor. Agora eu vou ter que ir no hospital aqui, velho. Vou ter que ir mesmo. Opa, doutor. Opa, doutor. Opa. Opa, doutor. Ele botava 400 por hora, entendeu, na curva. Entendi. Aí ele não freou. É, faz um tempo. O senhor tem quantos anos? Ah, eu tenho 18. Eu vou ter que ir no que eu tô com pressa, tá? Tá bom. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos pegar, vamos pegar. A unidade foi batida também, da comando força. Meu Deus do céu. Meu amigo, tô passando a batida gostaria. Porra, essa Ferrari tá de sacanagem. Você bate a ir aqui dentro, cautela. Positivo. O ganho tá a 2km que tem que pegar. Que isso? Isso é nosso, isso é nosso. Esse tem 70 que é aquela... Tem que morrer pra gente. Sim, sim, vamos indo, vamos indo. É, senhor, vou ter que aposentar a P1 por um tempo, hein. É a segunda vez que eu bato em pouco tempo. Pode ir do 100 ou pode ir do 100 ou tem que ir ao central? Pô, Chico, que é? Pode ir do 100. Abateu os militares. Olha, aqui, 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 aqui. Não, 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 vai, 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 só. Porra, tudo branco. É, não, mas você falou também, batida. Bate o olho, eu vi branco, eu quase fui. Às vezes você invadiu da garagem, comprou. Invadiu, mas vamos pegar, guerreiro. Procura, guerreiro, hein. Pode ser, pode ser que vá pra Colômbia, eu vi um negócio de Colômbia, hein. É mesmo? Não sei que vá pra lá, hein, senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos achar. Vamos achar quem? Vou pegar de fuzil, velho. Vou fuzilar eles. Por nós tem cautela, por nós tem cuidado. Ô, central, tem uma Ferrari aqui na garagem, mas aparentemente tem outra vazia. Ó. Aparentemente é foda. Esse é o mesmo cara que falou que não tinha ninguém em cima da moto e do nada o cara passou andando tiro. Então eu não vou confiar muito na palavra dele, não. Vamos nessa garagem, vamos lá. Vamos dar uma olhada porque... Então foi o mesmo que ia bater o Recruta Moisés. Recruta do Exército, meu Deus. Não, o Recruta Moisés, por favor. Ah, Recruta Moisés. Cuidado, senhor. Vou aqui por cima, senhor. Aqui, ó. Por cima, por cima, por cima. Aqui, vamos deixar o carro ali na árvore branca ali, ó. Tá, vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Aqui tá na garagem, não tá? Peraí, peraí, eu tive uma ideia, ó. Você vai seguir a minha ideia, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos por cima, guerreiro. É a mesma que você vagiu. Nós vamos por cima. Positivo, mantém a cautela, central. Vambora, vambora, guys. Vamos seguir aqui, vamos tentar pegar. A mesma tá se vagindo, vamos lá. Pô, ele está no acorramento da moto. A moto lá no meio, Kesteli. O que deu no visual, cara? O que deu no visual? Cadê ela, cadê ela? Tá aqui. Passou por nós a moto. Praça, praça. Vamos pegar pra praça aqui. No sentido rua concessionária, Kesteli. Eita porra, agora que dá pra pegar. Mano, o helicóptero caiu ali, eu acho, hein? Tá, o meliante tá embaixo da ponte aí, ó. Passando a grandeza praça. A Ferrari tá lá, hein? Aquela Ferrari. Deixa eu ver aqui na frente aqui, senhor. Vai atualizando. Passando o Hospital da Grove, sentido Colômbico. Caralho, o cara bateu dois ali. Os caras são muito burros, né? Chega de frente assim, véi. Sabendo que é. Hospital da Grove, Detran. Vanilla. Abatido, abatido. Oh, tem mais. Deve ter mais, guerreiros. Embaixo, na garagem. Oh, oh. Pegamos um aqui, pegamos um aqui. Não viu nem da onde, viu nem da onde. Guerreiro, muita cautela pra passar ali embaixo. Cadê comando? Pode ter outra por cima aqui. Pode, pode. Pode ter gente vendo nós aqui. Vamos fazer um nil total da área. O Gunn tá sobrevulsando aqui, ô, central. Aparentemente, nenhum miliante. Ah, confira esse Gunn aí, não. Tá, tá, tá. Pode estar. Esse é o da garagem. Oh, oh, Agro. Persiga. Tenta um pouco mais baixo aí. Tenta verificar. Pô, o cara tá lá no teto, pô. Como é que não é visual? Não, não tem, não tem visual. Não tem visual. Tem que fazer o Gunn aqui na carreira de disparo. Eu acho que é uma operação especial isso aqui, irmão. Vamos descer lá e fazer a cautela do perigo. Vamos lá. Vamos nós dois com o carro. Passando sentido praça aí, Kesteli. Abulente, passando praça. Oh, acho que a gente podia pegar isso aqui, ó. Tem alguma coisa passando aqui embaixo, ó. Aqui, 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 aqui. Vai passar aqui, ó. Qual a... Tô falando de dispara aí, ô, Tunga? Sim, sim, sim. Tem lá, tem lá. Ele é puxar arma, ele é puxar arma. Eu vi que ele é puxar armas. Vai atualizando via central. Guerreiro, essa moto é distração, Guerreiro. Vai atrás, mas fica as viaturas aqui no perímetro da praça. Pedeu um visual, pedeu um visual, com o pão. O cara tá comando. Tem um número de colo, tá comando, velho. Retornando. É, é, 100%, Guerreiro. Ele vai voltar aqui, pra te forçar a sair daqui. Prociso, mano. Trabalhar em conjunto, praça. Positivo, aquete aí. Dá prioridade praça, gente. Dá prioridade praça. Vamos... É o seguinte, irmão, vou passar vazado. Você dá tira em... Sabe essa garagem que tem na direita? Pode tá aqui, cuidado, hein. Isso, então. Eu vou passar correndo. Tá, tá. Eu vou boiar, não. Vai. Você apicou, mano? Prociso. Nada, nada. Deu um probleminha, eu posso estar pegando o carro. E aí? Passar de baixo? Passa de baixo, vou passar. Cautela, Guerreiro. Garante da praça. Positivo, positivo. Limpo, limpo. Pode tá... Pode tá ali do outro lado, né? Pode tá lá de baixo, lá naquela parte escura. Isso que eu tô suspeitando. Isso que eu tô suspeitando. Guerreiro, Guerreiro. Junta, junta. Aí, mano. Não posso falar quem tá. Tá, não tá ouvindo. Ele foi lá dentro, né? Cuidado, Guerreiro. Pode tá aí. Cuidado. Oi, Chico. Tá aparentemente nil aqui, ô. Vamos aqui por cima, quem tá? Tá nil. Ah, Guerreiro. Como é que o pessoal passou aqui e não viu esse cara? Ele é ali embaixo do viaduto. Tá nil. Eu tô vendo aqui da ponta que eu acho que a gente consegue ver. Você acha que pode estar lá no fundo, alguma coisa? Não, não, não. Opa. Para, para, para. Acabe a economia, não dá pra atirar. Deixa eu ver, General. Tem, tem que fazer, cara. Não consigo atirar com ele ali. Porra, aí é osso. Eu tô querendo que ele saia dali, ó. Eu não sei onde que ele tá. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ele tá pedindo reforço. Ele tá pedindo reforço. Tá aqui embaixo. Tá embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo na pilastra. Que susto, porra. Lá no fundo, lá no fundo na pilastra. Porra, o cara chega igual um palhaço. Tá aqui, tá aqui na esquerda, esquerda, esquerda. Cuidado. Aonde, General? Aonde, onde? Pô, aí não dá, não dá, não dá, velho. O cara aqui não deixa. Vou ter que subir aqui, ó. Onde tivermos? Segue, Marteo, o visual, central. Acho que acabou, acho que acabou, hein. Tô aqui, tô aqui. Acabou não. Acabou não, acabou não. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tô vendo se não vem ninguém para cá. Aparentemente, um oficial baleado, quer dizer? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. E a pênulo primeiro. O cara ativamente acabou, hein. Da cova, da cova, da cova. É de bermudão vermelho, central. Bermudão vermelho. Acho que foi abatido, acho que foi abatido. É abatido, é abatido, é abatido. O meu avô vai fugir lá, lá. Caralho, o helicóptero usou um ali, tio. O meliante é isso, ele só pôdeu, central. Eita porra! Eu tô, guerreiro, tô ouvindo o rádio, eles estão expostando a força. É você que tá separado do vídeo. Vou pegar aqui, vou pegar os militares. O Gama vai estar sobrevoando a região aqui pra ver se chega algum veículo próximo, que é sério. Não. Tem outro militar ali, tá? Vai ali. Tá, tá. Aquele aqui, aquele aqui. Isso, isso. Vou pegar aqui. Vamos tentar pegar. Ó, o veículo, cuidado. Peraí. Eu vou ali, eu vou ali em cima. Ah, tá aqui a viatura, pô. Tá louco? Caralho. Que bicho burro também, hein? Vou levar os estímulos feridos aqui, tá? Aqui, é de ano. Vambora, vambora, vambora. E outro viante a batida aqui, ó. Esse daqui de camisa 10 aqui, ó, no meio, o mesmo deve estar armado também. Ele vai puxar arma aqui. Vambora, vambora, caralho, velho. Tem um veículo dourado que se aproximaram, mas, sério, pegou a direita e veio passar em frente. Vixê era resistente, não é, vagabundo? Vixê era resistente. Guentou muita bala ali, hein? Eu prestei atenção porque eu busquei as costas e ati. É central, cara. Você tem que descanso. Bota a arma aí de lado. Senta, senta. Vai com essa arma aí. Bisonho do caralho. Acha que é Robocop pra entrar no local ali. A gente errou de ano, ele entra igual um trouxa. Nossa, foi uma guerra, né, guerreiro? Tô de militar no hospital. Era duas pessoas? Parece que tinha mais envolvido, né? Tinha um da moto, tinha mais um outro carro lá. Ah, mas é aquele guerreiro que avisa lá no informe, pelo amor de Deus. Não, ele... Brincadeira. A Ferrari aparentemente está vazia. Meu Deus, meu guerreiro. Olha a info que ele dá. Ele está a quase 300 metros do chão. Aparentemente vazia. Aparentemente vazia lá o guerreiro ali na PM. Meu Deus. Tá bem aí, guerreiro? Você tá bem também, guerreiro? Isso aí, eu tô ficando melhor. Isso aí. Boa, boa, boa. E o guerreiro aí, tá bom? Boa, boa. Vamos, rapazes, vai batendo no doutor. Vai, vai, vai. Ficou doido? Vai, deita lá. Isso aí, tá ruim aí? Isso aí, tá ficando meio louco. É por causa do tiro. É o remédio. Ah, remédio. Eu não, doutor. Aí, Dacia, eu fui batizado. Ah, foi batizado ela, né? Excelente. O senhor pode vir aqui, eu pedi. Boa, boa. É isso que dá, patrulhar com o nome. É. Já veio dar colete, hein? Falta mais alguém? Falta mais alguém. Ainda bem. Só uma pergunta simples. Quem era o P1? Era o do Cabo Silva, senhor. Ah, Silva, você não verificou que a gente estava rodeando o local e você entrou com nada ali dentro? Eu entrou com tudo, senhor. Não, porque eu tinha um bicho ali, não tinha ninguém ali, um caralho. Mas a gente está rodeando o local. Acabamos de metar um ali. Aí você entrou, aí quebrou um pouco, mano. Ah, é, é de boa. Não acontece, senhor, senhor. Quando eu me lembro lá, os últimos reflexos é que eu entrei, só que eu já tinha passado por lá e não tinha visto nada. Então, tem cuidado, tem cuidado. Estava todo o tempo lá embaixo, lá. Os dois, os dois estavam lá. O que aconteceu, guerreiros? Desistiu do exército? Não sei, a roupa prendeu na vaca, senhor. É, prendeu. Foi? Caralho, ficou uma paisana do nada, velho. O cara que trabalha com isso aqui deve gostar muito de pegar em mãos. Madeira, né, doutor? Provavelmente, viu? Tem que ter uma certa afeição aí pelo material. Exatamente. Quando a madeira é mais grossa, é melhor? Deve ser, né? Guerre, eu acho que quanto maior a madeira, mais resíduos dela vai sair, entendeu? E aí, por isso, eles devem pagar mais caro por isso aí. Acho que uma tora dessa aí deve ser bem cara. Deve ser bem cara uma tora. Isso é o que? Deve ser cedro, alguma coisa? Eu acho que aquele ali é sida que chama, é um tipo de madeira aí, própria pra fazer papel ou uma reciclável aí. Tem jeito, hein? É. Mas o bom madeireiro é o cara que consegue levar muita tora, né? Se o cara não aguentar levar muito... Se ele tiver um preparo ainda, ele consegue levar um a mais aí. Então, eu nunca trabalhei com isso, né? Eu não sei. Tem coragem de fazer um teste? Olha, depende, pagando bem, por que não? É, se pagar um ele tá bem, ele faz um bico na madeireira, né, Guilherme? Exatamente. Quem vai fazer um bico pegando a madeira ali? Você vai levando uma torada, né? Sim, pô. Uma torada não, porque a gente vai mexer com um touro, né? É, tem outro tipo de coisa aqui, é um esporte. É um touro, é um touro, não é touro. Carrega a tora, né? É. É, a tora atrás, então, é bom. Deve ser, não sei se você tá falando aí, se é porque é bom. Eu sabia que era atrás, Guilherme, agora que você tá atrás aí, que eu não entendi, Guilherme. Tá tranquilo. Acho que isso aí tá nos pensamentos dele. É, esquece se essa rave deixou ser louca, Guilherme. Ah, negativo, comando. Tô bem lúcido. Tá bom, vamos ver então. Então, senhor, já que a gente tá aqui mesmo, tá desolhando por aqui, o sargento aí, ele vai apresentar o curso da marinha, né? Positivo. Já tá tudo pronto? Já tá no esquema? 90% pronto já. 90%, ok. Não pode adiantar não, né? Porque eu tô querendo decidir qual curso que eu vou fazer. Só pra adiantar que é fuzileiro naval, tá? Fuzileiro naval? É. E quem vai dar aula é o senhor, é o sargento Souza e o sargento do Ice, né? Positivo. Pô, bom. Deve ser muito bom esse curso. Como é que é os instrutores aí, Guilherme? Quem são os instrutores aí? O que é essa comunidade que eu não tinha visto ainda? Souza Ice. É, Guilherme, é rápido, né? É rápido, né? Pô, eu passei isso aqui. Olha o tamanho dessa comunidade. Rapaz, ai do céu. Trouxeram chinês pra eu conseguir casa aqui. Tem muito tempo que a gente não passa aqui. Não, mas tem muito tempo que eu não passa aqui, Guilherme. Caraca, o tamanho dessa comunidade. Olha, tem um... Já foi lá dentro, não, né? Não, negativo. Não, lá dentro. Não, negativo ainda não, né? Tem uma casa lá atrás, parece aqueles cubos mágicos. Olha, parece. Vai deixar a cor certinha. Guilherme, né? Cara, aí eu vou fazer esse curso de fuzilando naval. Não tem como. Isso vai ser muito engraçado, velho. O bicho mais burro vai ensinar a dar tiro dentro da água. Vamos ver. Eu vi, eu vi. Tem dois ali. Cuidado, atenção total. Cuidado. Seu prédio, hein? Prédio ali, ó. Os caras podem subir no prédio. É, vem cupom. É isso mesmo. Ó. Alguma viatura ainda aí. Ó, lá no fundo. Tem algum carro aí. Senhores, duas pessoas. abatidas aqui. Não temos informe se é militar. Duas pessoas abatidas. Viano que é TH. Como é que a gente vai? Vamos esperar os caras chegarem? Chegar lá pela frente? Ó, lá 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 lá. Passou a viatura lá. Passou o nosso. Ó o nosso passou. Alguém quer subir essa escada? Eu vou, eu vou, Guilherme. Eu vou. Eu vou, eu vou. Vai. Desembarca. Vai desembarcar, vai. Vai dando um covo com a viatura. Vai dando um covo com a viatura. Vai, vai. Desembarca, desembarca. Desembarca, desembarca. Ó, é Steve, hein? Steve caído. São dois guerreiros da Pemexco. Caralho, mas deitaram dois aqui. Cadê a viatura deles? Aparentemente ele estava no carro. Ou o dono é esse carro preto e pegou a viatura deles. Olha a placa. Vou pegar. Vem aí a placa. O carro está todo no gravejado de bala, cara. Nossa senhora, deu ruim demais. Está no nome de Marcos Limpo. Tá, tá. Checa a identidade dos dois. Checa dos dois aí. Senhores, eu estou aqui em cima aqui. Esse aqui é Diogo Moreira. E esse daqui é Adriano. Então pega, pega a placa aqui, ó. Ó, o carro aqui não está batendo com nenhum dos dois que está caído. Então guarda essa placa de ira, é importantíssima. Fé, a placa do carro ali, ó. Não está batendo com nenhum dos dois que está caído ali, ó. Marcos Vinicius. Olha lá daí. Excelente. Provavelmente, eles pegaram o carro da polícia e foram. Ah. Ah. Faz seu trabalho, porra. Está metendo no louco. Ah, o caralho. Está acontecendo alguma coisa aí, senhor? Ué, ué, ué. Prendeu? Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu com... Aconteceu alguma coisa aí, senhor? Deve estar com essa pendência de álcool aí. Vou ver ali. Deve ser, deve ser, senhor. Olha, ele nem fala. Vou limpar as viaturas aí, pô. Amanhã o pessoal vai usar aí. Vamos limpar. O que que a gente fez, hein? Tem que limpar, mano. Tem que limpar, velho. Vocês tem que limpar aí, ó. Vamos lá tirar essa roupa aqui. Tirar a roupa lá. Vamos limpar tudo aí. Vamos botando aqui, ó. Cara, estava a maior bagunça aqui antes, velho. Estava a bagunça do caralho, mano. E eu acho... Eu acho que o Izzy estava vendo tudo, velho. O general, que ele estava... Eu vi um cara de binóculo lá em cima olhando, velho. E eu meti o migueto, tá ligado? Comecei a vir limpar tudo aqui, velho. Vai sobrar pra mim, tenho certeza isso, velho. Vai sobrar demais pra mim, mano. Vou deixar aqui. Vou limpar esse caminhão aqui. Por que que a gente está limpando, guys? Tá ligado aquele curso que eu me ensinei pra vocês? Vai começar, tá ligado? E ainda eu tenho que escolher o que eu vou fazer, mano. Então a gente vai limpar todos os veículos aí que vai ter que utilizar durante a semana. Na real, olha pro soldado lá. Tá fazendo isso, né? Mas eu vou cobrar deles depois, que não tem ninguém aí, velho. Sobrou pra nós aqui fazer esse desgrão aqui, velho. Deixa eu limpar aqui certinho, pá. Vai demorar pra caralho pra limpar isso aqui, mano. Meu pai do céu, velho. Nossa, se o general viu o que estava acontecendo antes, vai dar ruim demais e a gente vai ser preso, velho. Nossa, eu tô vendo que eu vou ser preso. Puta que pariu, velho. Ele tava só de binóculo olhando ali, velho. Nossa senhora, velho. Caminhãozinho grande, dá esse grama pra limpar, hein, velho. Puta que pariu, velho. Tô bom, Carlos? Sim, senhor. Limpando aí, senhor. Quem tirou a viatura do comando lá? Qual, senhor? A viatura ali do comando. A preta, senhor? Não sei dizer. Eu tirei pra limpar, senhor. Ah. Não pra usar, não pra usar. Meu Deus, vai sobrar pra mim essa aqui, velho. Vocês só vão olhar só, não vai ajudar aí, não? O senhor sabe dizer qual que é o etiqueto do comando. O que quer pra fazer aí, senhor? Ah, o senhor puxou aí os... Não, o que você quer etiqueta? Ajudinho aí pra limpar. O que quer pra fazer aí? O que quer? O que você quer que faz aí? Ué, limpar aí os veículos, né? Acabou. Bom dia pra você também tá calmo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você tá deitado aqui? Lá, 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 lá. Que isso, mano. Não pode nem limpar o carro deles, velho. Que isso, velho. Esse carro é de ouro, porra. Metendo no louco. Ao invés de ficar coçando o saco aí, mano, vamos limpar aí, velho. Eu tô com espada na queda. Que isso, velho. Tá acontecendo uma... Acho que eu vou tomar um chá, ali. Porque eu tava fazendo um negócio. Tomar um chá. Só tem que limpar aí a parada aí, porra. Falaram que o girofleck tá funcionando direito, né? Deixa eu ver. Vem aí, vem aí. Isso, sobe em cima da viatura, correto. Vai, velho. Tranquilo, vai, seu palhaço. Daqui a pouco aparece alguém aí. Isso, velho. Tem um cara lá em cima rodando. Não sei como que ele fez isso, não. Mas... Tá de boa, velho. Eu vou guardar os carros. Já foi... Já foi... Limpo, ali. Vamos guardar os carros aqui, guys. Esse carro aqui já foi limpo, já. Vamos lá. Vou guardar aí. Só um. Aê, tudo limpo. Vai usar isso aí agora? Não, não posso ir. Pra lá pra rua, se não tiver uma VTR na rua. Ô, senhores, vamos fazer alguma coisa, senhores. O que que é? Vamos fazer alguma coisa. Vamos lá na construção, vamos lá pular de paraquedas, alguma coisa. Que isso, pô. Muito radical, pô. Tá querendo dar tiro. Vamos dar tiro. Ah, mas eu tava aí até agora, sem ninguém fazer nada. Ué, ué. Vão dar tiro, sei lá, em algum lugar aí, treinar, alguma coisa, pô. O cara quer pular de paraquedas, pô. É o que esse cara, pô. Quem é aqui? Eu tenho que fazer um treinamento lá, pô. Não está existindo. Exatamente. Mas... Tem que esperar aparecer aí. Eu não quero ir fazer um treinamento de moto, não. Ah, deixa... Mas aí quem é que vai ensinar nós? A gente coloca uns cones ali e faz um treinamento, pô. Sei lá, sei lá. Sai de moto? Vamos ver aí, vê aí, vê aí o que vocês vão fazer. Deixa eu ver, deixa eu ver, guys. Vê o que esses caras vão querer fazer aqui. Já coisei a roupa ali, pá. Já dei o meu miguezinho, porque eu acho que vou ser preso. Deu uma bagunça do caralho, velho. Tá, porra. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim. A gente vai ter que invadir aqui uma favelinha, porque o cara deu fuga pra cá, velho. Vamos observar aí o perímetro. Vambora, vambora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é a unidade de primeira barra aqui. Você vai na favela aqui, guerreiros. Tem uma alagem muito alta. QTH mesmo? Não entram, tá, guerreiros? Vamos ter certeza que a bugagem está lá dentro. Positivo. Moto, moto aqui. Ah, tá. Moto seu, moto, moto. Porra, que susto, porra. O cara chega por trás e não avisa nada, porra. Desliga, guerreiro. Desliga essa moto. Que que aconteceu? Caralho, moleque. Que susto. PMSP em QTI do QTH. Estamos a dois quilômetros. Vamos seguir desligando o motor da VTR. Senhor, cuidado com essas muitas aqui. Está se vendo no primeiro da PMSP a QTI também. A águia no QTH é em cima da favela, que é sério? Hum, aqui já dá ruim, velho. Desculpão, é uma bugatti de quem fica a M branca. Está dentro da favela. O águia está com visual a vela, que é sério? Ih, vai dar ruim isso aqui, velho. Certo. Vai dar ruim, é dois palitos isso aqui, velho. O que é que esse cara está de pistola, porra? Está me tirando, Bop? Está sem munição aí, Bop? O objetivo é que essa meia de longe é a mão dela. Ah, sim. É o seguinte, guerreiro. Nós vamos avançando. Bem devagar, vamos progredir devagar. Vamos com o conjunto com o Bop aí. Vamos lá. Tem que ver que essa favela parece que ela tem dois lados, né? Tem, tem. Tem uma saída lá pelo fundo. Guerreiro, mantém o visual dessa bugatti. Alguém entrar nela, avisa com brevidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, guerreiro. Sem medo, hein? Sem medo, hein? Vambora, vambora. Baki, estamos chegando no QTH. Tem algum... Pode o que, mano? Algum talão em aberto? Ah, porra! Ai, caralho. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, mano. Tem que ir, tio. Vem, vai de ir, vem, vai de ir. Tem uma bugatti branca, estou indo da favela, dando fuga. Só no visual dela. Ela está ali, estou seguindo. Coupão. Ah, bugatti está exatamente debaixo do águia. Certo, é ali, exatamente. Entendido, estou dentro. Corredor está nil. Subi aqui para direitinho, pá. Caixa d'água azul. Com a visão de alguém em cima, ó. Negativo. Aparentemente nil, guerreiro. Aparentemente nil. Vamos comigo aqui, ô, Bob? Só aparenta que o... Vamos pular aqui? Será que dá? O dono da bugatti entrou na casa aqui. Está pulando, hein, garoto. Bob, vem, vem. Conseguiu. Vamos pegar ele. Estamos avançando aqui. Estou na esquina. Vambora, vambora, vambora. Vem abrigado aqui. Estou escondido. Na bifurcação da entrada. Porra, não dá para passar aqui não, velho. Aí quebra, hein. Aqui não dá para passar, velho. Tem que ser por ali. Estamos descendo no morro. Pela rua, comando. Estou por cima, guerreiro. Estou indo pela rua, tá? Por aqui pelo cantinho. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Vamos embora. Caralho, olha que doido, velho. Está porra. Vamos ali. Vizou, vizou. Vamos falar baixo aqui, guerreiro. Cerco do outro lado, a Silva. Preciso do Nil do seu lado aí. Eu já estou perto do veículo. Pô, Chivo, nós também. Estamos do lado do veículo. Está subindo. Acabei de passar no orelhão aqui. A casa está trancada. Vamos falar baixo aqui que a gente escuta. Chegou, chegou. Esse cara deu fuga para cá, mano. Nada, nada. Sem novidades, por enquanto. Quer rio de favela? Nada, nada. Nenhum visual. Consegue checar a placa de quem é? Poxa. O cara sai aqui. Ele vai tomar um susto, velho. Ele não sai por causa que o águia está aqui em cima. Olha isso, velho. Que bem. Ah, porra. Vai virar tanto, tia. Favelinha está de boa. Ele parou na frente dessa casa aqui, olha. Olha, não está dando para verificar a placa. Parece que ele arrancou aqui. Poxa, vou estar sem placa aí. Parece que ele arrancou. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que é isso, o lado do Almeida? Está aberto, tia. Está aberto. Poxa. Levar o veículo só? Estou bem, estou bem. Estou com um e-be-que. Deixa eu tirar o veículo daqui. Tranquilo, caí da laje, mas já estou bem. Caiu da laje, mas estou bem, tá ligado? Tomei um tiro no pescoço, mas passo bem. Deixa aqui o veículo. Será melhor o L dispersar um pouco? Para evitar o barulho? Não, não, não. Não adianta não. O bandido não é burro também assim, desfondo não, fi. Mano, muito longe assim também. O cara pode pegar por trás, mas está de boa, velho. QP Central, a entrada da favela está cercada de barreiras. Aí, boa, boa, boa. Deixa eu subir aqui, guys. Para ver se não tem mais nada aqui. Aparentemente está de boa, cara. Que susto esse cara correndo, velho. Dá um tiro na cabeça dele. Uma das entradas da favela na direita está sendo cercada pela PMS, fica sério. Brasil. Tem o visual do veículo, pode abordar o mesmo. Olha o mesmo, o mesmo ali na porta. Ah, ele apareceu e entrou na casa. Essa casa aí, na frente. Espera aí, qual? Essa aqui da frente. Ele trancou? Aí, aqui, 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 aqui. Na minha frente aqui, senhor. Aqui, aqui, essa aqui. Ele acabou de botar a cara aqui. Eu vou cair! Cuidado, cuidado. Ele trancou, ele trancou. Ah, ele está lá dentro, ele está lá dentro. Onde é a casa, senhor? Mesmo estava sem camisa, um bonézinho preto. Tá, tava com a bota, né? Sem sentido nenhum. Não. Não tem como roubar a porta, não? Caralho, velho. Na hora que eu vi, ia dar um tiro, mas porra. Dar tiro à toa é osso também, né? Vamos dar uma olhada aqui, guys. O comando chamou aqui, vamos ver. Eita! Eita! Isso aqui... É... De cara não faz sentido. Tem um cofre gigante com a TV aqui. Não entendi essa. É... Tá bom. Esse cofre aqui, tá alguma coisa dentro, hein, senhor? É... Como não é trabalho, a gente deixa. Deixa eles descobrirem. Vem cá, mano. Mas já fica esse alerta que a gente, toda vez que vem aqui, a gente vai estourar esse local aqui. Parece que é bem vigiado. Caralho! É só marcar esse orelhão, ó. Só marcar o orelhão. Marcar o orelhão, exatamente. O cara tá dentro dessa casa ainda, guys. Eles foram pegar Master Pick pra abrir a porta, velho. Eles vão usar ele na porta e vai entrar lá. O problema é que o cara vai estar lá dentro. Acho que ele vai meter bala, tio. E se meter bala, não vai explodir ele lá dentro. Bora, bora. Esse cara vai tomar, ali, fi. Que ele tá na casa dele, irmão. Ele tá na casa dele. Olha isso. Aqui é, mano. Tá porra, tio. Qual o informe daquele, irmão? Tá conado, essa merda. Eles arrancam a placa ou sei lá como é que eles fazem. Caralho! Pô, mano, acho que vai abrir aí. Esse aqui é o guerreiro mais novo aí. Eu? Vem de Miguel, não, Dacil. Você já conhece nenhum amigo que sabe mexer com essa chave aí, não? Ah, senhor. Eu sei lá. Posso tentar, senhor. Não tem problema, não. Então, você consegue tentar ali, vê? Eu já posso tentar. Posso tentar? Então, tá bom. Excelente. Sabe também, esse guerreiro aí também vem da rua? Tio, vem da favela aí, ó. Não é, mas não é quer dizer que eu usava isso, né? Não, não, não. Quando é criança aí, a gente aprende qualquer coisa aí. Só porque... Exato, exato. Quando a gente é mais novo, a gente não costuma fazer muita merda. Só passa aí a parada. Tá com você? Tá com quem, ó? Aí. Passa as duas, tá? Tanto uma quanto outra. Vai tentar todas. Vamos ficar... Não, 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 não. Opa, opa, opa. Deixa a porta aberta, não tranca não. Deixa a porta aberta, não tranca não. Vai abrir. Levante, deixa eu arrumar ele aqui. Abre, você vai abrir. Já tá aqui já. Pode abrir, não adianta dar um migueno em nós não. Abre a porta, pode abrir. Não adianta vir botar roupinha de... Essa roupinha aí de trabalhador não. Pode abrir, pode abrir. Vai. Vai, abre. Estou próximo. Calma, calma. O negócio é eu tirar e o palhaço entrar na casa dele, tirar o vema. Puxa, puxa, puxa. Ele saiu aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Vai, vai. Abre essa porta, velho. Não adianta dar um migueno em nós não, velho. Deixa usar a chave para abrir e ele saiu. Você é dono, porra. Abre essa merda aí. Vou tirar a gema dele. Pode tirar, senhor? Lógico, pode tirar. Não mete o louco não, tem fuzil aí. Muito fuzil, pode abrir. A casa nem é a minha, irmão. A casa da sua é o caralho, porra. Eu vi o tu entrando e saindo daí. Vi o tu entrando e saindo daí. Vai logo. Vai logo. Eu vi o tu entrando e saindo da casa. Vai logo. Não, cara, você tá no flagrante, vai. O senhor não pode sair da minha casa? Então, a casa é sua. Acabou de confirmar. A casa é sua, vai. A casa é sua. Você acabou de confirmar, vai. Me prova que a casa é minha, então. Você acabou de falar, ô, seu palhaço. Eu vi tu entrando e saindo daí. Você quer que eu prove você que você acabou de abrir a porta e era frio todo mundo? Sim, mas se te derem permissão aqui, tu vai conseguir abrir também. Que permissão, cara? Você tá maluco. Abre essa porra. Podem emprestar a chave, que emprestar a chave. E abre a porta. Tá, abre a porra da porta. Cara, você tá tudo errado, cara. Escapou de sair dessa merda aí, gente. Eu não tô com nada errado, senhor. Pode me revistar aí, Toninho. Vai logo. E aí, a gente vai. Abre a polícia. Vai. Vamos, cara. Você tá no flagrante, velho. Não adianta dar um migué. A gente maluva essa porta. Evita da gente quebrar a porta inteira da sua casa, velho. Caralho. Tô de policial aqui, velho. Não tô levando. Tô tranquilinho aqui. Então, abre a porra, mano. Abre essa merda. Abre a porra, cara. Tá, porra. Abre a porra. Você não tá entendendo? Que a gente ia atirar nessa porta, quebrar ela inteira. A gente ia ter de qualquer jeito. Olha a minha frente, seu bop trouxa do caralho. Isso é flagrante, cara. Você deu fuga. Você abriu sua porta. Entrou de novo. Deu. Deu. Não vem dar um migué, não. Deixa eu ver essa coelha aqui, bop. Tem moleque aqui, não. Abre essa porta aí. Cara, abre essa porta aí, velho. Não adianta se esconder da gente, não. Tá querendo a prova. Tá querendo a prova, esse palhaço aqui. Tá querendo a prova. Abre essa porta, cara. Abre essa porra aí logo. Anda logo. Eu ouvi tu saindo entrando aí. É a segunda vez já. E você vai falar pra mim que você não tem a chave. Ganha, perde. Tudo é normal. Isso é a vida, cara. Você perdeu, vai. Você perdeu, mano. Baixa e abre essa porra aí logo. Você não tá com nada, isso. Nossa senhora, você tem dois policiales federal olhando pra você agora, cara. Sua vida vai virar um inferno se você não abrir essa porta. Tá tranquilo. Eu não sei qual a prova do senhor que eu dei chupa. Não sei o que é isso. Abre essa porta. A pergunta não é essa, seu palhaço. Cara, é flagrante, cara. Você tá apanhando igual cachorro. Abre essa porta. Tô agente o que, chefe? Nossa senhora, velho. Eu só tô apanhando a paciência. Comando. Oi, cara. Alô, amedra aí. Comando, pega aqui. Vou ter que cantar, mano. Vou ter que cantar, senão eu vou bater nesse cara até... Você pode me revistar nisso aqui? Pode me revistar. Tem um batim de graça aqui, chefe. Você pode me revistar é o caralho, porra. Abre essa porra dessa porta. Você merece, é tiro. Não merece... Pode revistar aí, chefe. Pode revistar aí. Abre a porta. Eu vi tu saindo aí de segunda vez já, palhaço. Só que eu não sou o dono dela, não. Ah, não. Como é que você abriu essa porta, então? Vai lá. Explica pra nós. Eu vou estar achando. Então, Tom, abre a porra da chapa que você tem. Vai. É minha, tá ligado? E daí? Abre essa desgrama logo. Abre. Ah, é porque eu tô pesado. Abre essa porra aí logo. Se você fechou, você consegue abrir. De qualquer jeito, a gente vai entrar. Você querendo a noite, vai entrar aí, então? O que é que precisa aí? Esse aí tá muito fodido já. Arranca esse palhaço aí. O que tiver aí dentro é teu, seu palhaço. Vai. Eu não sei pra que você tá fazendo isso, mas você vai ser punido severamente por isso. Ele tá achando que o que tiver lá dentro não é dele, não. Vai. Vai pra frente aí. Vai. Vai, palhaço. Ninguém pensa de palhaço. Eu não tô de militar. Pode trazer ele pra cá. Vamos tentar apanhar a força. Vai lá. Vai. Vai apanhar muito. Vai. Leva ele ali no canto ali, ó. Vai, logo. Vem cá, filho. Vem cá. Anda, filho. Meu Deus. Tem condição, velho. Vim o cara fechar a porta na nossa frente e eu falo aqui. Não, não. Eu vou te arrastar. Tenta abrir aí. Tenta abrir aí. Vou te arrastar. É mesmo. Tá abrindo. Calma aí, senhora. Eu tô tranquilo aqui, meu calmo. Pô, cabelo na minha cara. Aqui, tá metendo o louco, pô. Tranquilo. Tá protegendo o senhor, hein. Qualquer coisa ele mata os dois, hein. Pô, tem mais aí, porque... Tem várias aqui. E tudo. Vai tentando tudo. A outra, a pequena, a grande, tudo. Sim. Tem nem condição. Malandro, olha o tanto de polícia. Vimos. Esse tá ferrado, tio. Não consegui abrir, quebrou tudo, velho. Ele vai ter que abrir, velho. Vai, vai pra porta da sua casa, velho. Eu vou tirar sua gema. Pode ir. Pode ir andando pra lá. Palhaço não quer responder. Anda logo. Vai, vai. Vamos lá, cidadão. Vamos lá, cidadão. Vamos lá na porta. Vai, cidadão. Na porta da sua casa. Vai lá, vai, vai, vai. Essa porra é vagabunda, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Você vai, porra. Você vai abrir essa porra aí. Vou tirar sua algema e você vai abrir essa porra aí. Vai. Vai, abre isso aí. Oh, meu Deus do céu. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir. Tá bom. Finalmente. Valeu. Você pra quê que você não tá combinado? Agora eu vou algemar ele aqui. Bom, né? Agora ele vai abrir. Vai lá, vai lá. Entra lá, entra lá. Não entra sozinho, não. É tão simples. Calma aí, senhores. Não entra todo mundo, não. Não entra todo mundo. Calma. Pela tela, senhores. Pela tela. Polícia Federal aí. Pode entrar aí e já fazer a vasculha, Guedes. Aqui, ó. Esse bolo aqui, da casa. Muito cheio, senhor? Muito cheio. Vamos dar uma olhadinha aí, porra, o que que ele perdeu. Muito cheio. Muito cheio. Meu amigo, aí, ó. Tá aí o motivo. Tá aí o motivo. Dá uma olhada aí. Tem coisa boa. Boa, boa. Muita coisa? Muito bem. Tadinha alco, tadinha cá, tadinha. Pistola, algema. Isso tá muito enrolado. Muita coisa aí. Tá muito enrolado isso daí. Cara, dá uma fuga pra casa dele. Dá uma fuga pra dentro da casa dele. É o maior animal da história, viu? Bicho é burro, hein? Sabia que eu tava olhando, velho. Foi o único cara que viu ele saindo e entrando, velho. Ele informou que a casa não é dele, senhor. Vocês conseguem verificar isso? Não, tem alguma coisa aqui, cheio. Tem mais dono? Pede pra ele enviar um comprovante aí da casa dele. Às vezes ele tem mais casa, pega. Às vezes ele tem mais casa. Vai investigar. Faz seu trabalho, seus bandidos trouxas do caralho. É, vamos lá, Ebi. Vamos deixar agora eles vascunhar. Olha a roupinha dele aqui. Porque do nada ele pegou uma roupinha de lixeiro. O cara tem tanta roupa assim. Tem até etiqueta aqui, ô senhor. Apaixonado. Cueca varal. Ô senhor, você viu a etiqueta das roupas ali, senhor? Não, negativo. Cueca varal, apaixonado. Cueca varal? Olha lá, apaixonado também, ô. Nossa, aí. Meu Deus. Ele mora sozinho, não. Ele deve ter companheiro. Deve ser. Os companheiros dele devem morar aí também. Vou sair aqui. Calma aí. Deu ruim, deu ruim com a viatura ali, ó. Meu Deus. A viatura foi cair lá do outro lado. Meu Deus, é o Magneto. É ele que tá mexendo. Mexe na chave, mexe no celular. Tentei a favela. Nossa, o Lico que foi parar a viatura. Tá porra, véi. A viatura tava ali do outro lado. Começou a rodar, caiu bem ali, véi. Caralho, deixa lá, tio. Deixa eu botar a agenda boa. Tem, tem umas coisas lá no bolo, tá? Tem muita coisa lá ainda? Vocês precisam de ajuda? Não, não, não. Também aqui. Ah, correto. Que daí? Ô, quando o senhor tem um pão com ovo, alguma coisa pra comer, hein? Eu tenho, eu tenho um. Pega na minha aqui, Tom, seu trouxa do caralho. Meu Deus, cuidado! Cuidado aí, de novo! Não entra aí não, guerreiro. Desíde entrar na viatura. Que bicho burro do caralho, véi. Meu Deus, meu Deus. Deve ter um fuzil cadendo a viatura, por isso que ela tá assim. É isso. É, tá vendo aí, ó. É. Só botar o pé na rua, cara. Que é pé central. Tá certo, véi. Deixa aquela moto ali, assim. Tá rolando o local ali, cuidado, né? Ah, é, não é, não? Bom, guys, conseguimos prender o cara lá. Nossa, que bração do caralho esse caveiro, hein, mano. Meu Deus, véi. Que bicho gado, véi. Deve ser o chifre ali, mano. Tanto gado, acho que ele fica dando, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Amanhã eles vão apresentar o curso. Vai ter curso pra gente fazer, mano. É isso aí. Marinha, aeronáutica, eu vou ter que escolher. Então amanhã vamos ver o que a gente vai escolher, demorou? Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. O vagabundo foi preso. O vagabundo foi preso.